Então uma coisa muito importante, beijos, lambeios. O que é lambida para o cachorro? É submissão, é uma mensagem de submissão. Os crianças que são submissos vão lá e ficam lambendo a boca do alfa para poder mostrar que tudo bem. É meio que uma troca com vocês, tá? Ah, mas não quer a lambida. Beleza. Não é o tipo da coisa que eu me importo muito, mas se você se importa é importante. É que a gente ama o tempo todo, ela não sabe nem as carinhas de outra forma. Exato. Então, qual é o nome dela mesmo? Val. Val, vai lá. Então toma lá. Beleza, tá aqui um carinho rolando. Ai, Val, que linda. Até essas lambidinhas você não gosta? Não, não, essa não é. É só quando ela vem com a face. Essa também não vou. Não vou. Não gosto até também não vou. Subiu! Acha um pouquinho lá no chão. Muito bem, valeu Deus. Isso. Thank you, thank you. Olha como ela já está hesitando. Lambeu. Porque eu não quero que ela entenda que subir é ruim. Eu quero que ela entenda que lamber é ruim. Então quando ela lambe, ela é corrigida. Tá? Muito bem. Vem aqui. Você vê que por ela ser uma cachorrinha já muito insegura e por ser o meu primeiro contato com ela, o fato de eu ter corrigido já faz com que ela fique um pouco mais louca. É, ela fica bem insegável. Ó, vai lá. Voltando. Caiu no chão, subiu, não deu. Mas a ideia é exatamente essa. Estimular cada vez mais o erro, induzir um pouquinho mais ao erro. Quando erra, corrige. Quando não erra, continua o palinho, muito bem, tá? Tudo ótimo. E segue o jogo. Tá? Só quando ela efetivamente lambe, e aí muito importante que vocês não fiquem tirando a cabeça. Você só provoca o cachorro a querer lamber mais. Tá? Então você tem que realmente mostrar que não pode. Tá? Isso é essencial. Fechou? Fechou?